Então, alguns estudos sugerem que durante a gestação, se essa mulher tem uma alimentação bem variada, ela passa esse sabor desses diferentes alimentos para aquele líquido amniótico e isso faz com que a criança tenha uma maior facilidade de aceitação desses alimentos durante o processo da introdução alimentar. O mesmo acontece durante o período da lactação. Quanto mais diversa é a alimentação dessa mulher, maior provavelmente é a facilidade de inserção desses alimentos durante o processo da introdução alimentar para essas crianças. Então, veja aqui mais uma vez o quanto a gente tem que realmente ter um foco e prestar atenção naquilo que a gente escolhe durante a gestação e a lactação. Vai ter impacto direto sobre os hábitos alimentares dos nossos filhos.